Abertura Chutão lá pro ataque Ih, Arnaldo, é contigo Lá na lateral direita eu tava dando condição A bandeira tá meio tonta, hein? Messi Pode até bater pro gol Já pensou? Se acerta? E que golaço ia ser Luiz Quando ele vem do lado pro meio Que ele tem espaço pra conduzir a bola Eu acho que ele rende mais 39 pra 40 do primeiro tempo Pode pegar pro chute Cominou, bateu GOOOOOOOL 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 GOOOOO Momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque Ele foi mais envolvido que o contrário Agora Se ele definir o jogar assim Ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo E vai esperar uns 15 minutos ainda E toma levantamento Chega para fazer o corte Vai dominando ali para a esquerda Fez o corte Ele recebeu O boleiro defendeu Defesaça Luiz A queima roupa Tenta no canto Defesaça Botou pela linha de fundo É outro escanteio Tole cruzamento Ergueu a cabeça Procurou a opção Que toque Gol Empata o jogo No pinzinho Caiu Esse gol você assinaria E aplaudida aqui da cabine Porque é um golaço E quem disse que não dá para você ser competitivo Tendo talento individual A favor do coletivo Não há mais tempo A pita Na sequência Profissão repórter Jornal da Globo Placar da rodada Com tudo da quarta-feira Futebol na Globo Aqui é emoção Com tudo da